Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, e atendendo a pedidos, estou de volta com o nosso modo jornada, The Journey, no FIFA 17, estamos aí, acredito que muito perto de terminar, né, que já avancei bastante aqui, estamos aí no 14º jogo da temporada, já estou com quase 70 de overall, né, então, muitas coisas boas estão acontecendo, mas estou sentindo falta das cenas, né? Será que volta? Tem que voltar. É isso aí, vamos no nosso 1º jogo do vídeo contra os Wolves, no Villa Park, dentro de casa, pela Championship, que é a 2ª divisão da Inglaterra, estou jogando no Aston Villa, né, pra quem aí caiu de paraquedas nesse vídeo, estou emprestado ao time tradicional do Aston Villa na 2ª divisão da Inglaterra, né, cara, é um time que não deveria ter saído da Premier League, mas está complicado, não está conseguindo voltar, mas estamos aqui pra cumprir a nossa missão, para tentar levar aí o Aston Villa de volta, certo? Então vamos lá, a bola já vai começar, a bola já vai rolar, na verdade, para o jogo aqui, um belo jogo para a Championship, pega fogo, hein, vamos! Vou testar um pouco essa câmera aqui, galera, que é a câmera que eu jogo quando não estou gravando, vai, garoto, olha o passe na frente, hein, o passe na frente, cruzamento, a dama de cabeça, Gardner! Abre o placar para o Aston Villa, no primeiro ataque contra os Volvos, no Villa Park, o Adama fez o cruzamento de peixinho na marca do pênalti, Gardner faz 1x0 para o Aston Villa, E o gol relâmpago, muito bom! Essa câmera aqui é a câmera de transmissão, cara, eu gosto de jogar nela de vez em quando, que dá aquela sensação de realmente transmissão de televisão, mas eu vou jogar só esse primeiro jogo aqui, tá? Não se preocupe, não, não precisam dar dislike por causa disso. Olha a marcação, corre nele lá, velho, corre nele lá, né? Olha, olha o cara estava puxando, ah, esse cara, era pênalti! Passe no meio, Maison, soltou, olha a tabela rolando dos Volvos, passe dentro da área, não, goleiro! Quase que ia sendo o gol contra! Ai, bate e rebate, bora Gardner, vem, isso, boa Gardner! Calma, faz o giro, Hunter, pisou, fez o giro, bate para o gol, garoto, bateu para o gol! Não, que defesa do goleirão, que milagre! Apertar essa marcação, vai rolando ali, um, dois, olha o Costa, está dentro da área para fazer o gol! Defendeu o goleiro! Bene, isso, garoto, Costa vem comigo, vem comigo, vai, passar aqui, devolve, devolve em mim! Não, faz o gol, faz o gol, Westwood! Ai, velho, os caras perdem muito gol! Vai, tá foda, os caras perdem muito gol! Fazer curtinho, devolve isso! Olha o cruzamento, no segundo pau, olha o cruzamento, no segundo pau, faz o gol, a dama! A dama, a dama, a dama, até você, a dama! Até você, velho! Bora! Contra-ataque! Não, é para baixo, é para baixo, animal! Ai, demorou muito! Ai, Westwood, de cabeça! Isso, faz a... Vem! Isso, garoto, isso! Ah, não! Calma! Hunter, bate para o gol! Passou à esquerda do goleiro! Deu tudo errado, cara, deu tudo errado, time muito trapalhão! Acaba esse jogo, gente! Isso, fim de papo, vitória do Aston Villa dentro de casa contra os Vols! Não teve muito ataque, não, o jogo foi muito embolado no meio de campo, mas o bom é que nós vencemos o jogo aí com o gol de peixinho do Gardner, né? Se eu bem me lembro, lá no comecinho, certo? De volta ao menu, eu estava dando uma olhada aqui em algumas postagens, tem do Garrett Walker ali, e também tem... Essa parte é bem legal, como eu falei para vocês, essa parte é legal que dá profundidade ao jogo, né? O Gardner falando, se eles continuarem somando pontos, talvez a gente se reencontre na próxima temporada, né? Então, ele não sabe, o Walker não sabe como tratar ainda, tá? Difícil! Vamos aí para o treino de finalização! Finalização é uma coisa que o Hunter aqui sabe fazer bem, né? Olha lá, o moleque sabe bater bem na bola, talvez seja pela posição que eu escolhi, né? Que foi meio de campo, então... Ele talvez tenha mais facilidade para bater na bola, se fosse atacante, ele ia precisar treinar muito mais esses... Essas finalizações aqui, olha, se liga, tá vendo? Ele bate muito bem na bola, esse meu Hunter aqui. Olha isso, cara, que batida maravilhosa! Se eu tivesse escolhido atacante, provavelmente eu devia treinar mais aqui na finalização, não seria tão boa como está agora. Coloca nos comentários aí, se você escolheu atacante, como que ficou a sua finalização no The Journey, beleza? Pô, garoto! Tá bem, ó, vai atingir a nota A ali com certa tranquilidade. Aí, nota A, treino perfeito! De volta ao menu, classificação aí da Championship. Estamos na primeira colocação com 43 pontos, depois de 15 jogos, né? 14 vitórias e 1 empate. Não perdemos no campeonato ainda. Estamos sendo seguidos pelo Norwich City, né? Ah, Norwich City. 35 pontos, os caras estão quase 10 pontos atrás da gente, tá bom. Vamos que vamos! Jogo contra o Brentford, no Coach Lane, fora de casa. É sempre interessante esses jogos, assim, da Championship, porque a gente acaba conhecendo parte da Inglaterra aí, nos estádios acanhadinhos, né? Sempre acho legal aí esse contraste com os grandes estádios da Premier League e com esses estádios pequenos aqui de outros times tradicionais também. Vamos lá então que a bola vai rolar já. Aston Villa em campo preparado. Vamos tentar buscar mais uma vitória aí pra encaminhar a subida de divisão do time do Aston Villa, beleza? Tudo pronto? Olha o estádio como é que é, como eu falei pra vocês, ó. Bem acanhadinho, né? Mas a torcida vem apoiar, hein? Tem cobrança de falta aqui com o Williams? E se o Williams consegue botar essa bola na gaveta, Williams? Capricha, garoto. Capricha na batida! Passou perto essa bola. Caprichou ali na batida, passou perto. É, Albert. Marcação chega, mas a marcação é muito frouxa lá. A marcação é muito frouxa do Aston Villa. Olha ali no primeiro ataque do Brentford. 1x0 o Brentford na primeira bola dentro da área. Minha defesa vacilou. Vamos, Gardner. Porra, que demora. Segura. Segura que eu vou dentro. Não. Vamos fazer a jogadinha aqui, ó. Passe na frente. O passe na frente pro Gardner. Pra batida. Era cruzada, Gardner. Essa bola é cruzada, velho. MacCormick, com esse MacCormick de algum lugar. Eu acho que eu já comprei ele na carreira, né? Olha o Clark vai dentro, ó. Olha o Tóquina no meio. O goleiro. O cara tava sozinho de novo, minha defesa. O goleiro operou o milagre. Hunter, Hunter, Hunter. Não, 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 não. Não foi uma boa. Ô! Calma. Foi pro drible. Ô, de novo. Gardner, devolveu bem. Lá em cima. Vai, garoto. Agora é só fazer. Ai, a dama. Tá de brincadeira, a dama. Tá de brincadeira. Bela bola. Ih, Znak. Gardner, na frente. Isso, vai acabar o primeiro tempo. Vambora. Vamos dentro. Vamos dentro. Vai. Ai, dá pra bater ainda, Iednak. Batida pra fora. Protegiu essa bola aqui. Protegiu. Vai, garoto. A dama. Solta a dama. Solta. A dama. Boa. Fez o giro. Bateu pro gol na trave. Meu Deus. Não acredito nisso. Lá em cima. Vai, garoto. O Camisa 10 joga a bola até na chuva. Calma. Vamos trabalhar. Calma. Vai. Olha o passe na frente pra batida cruzada. Batida no gol. O Ashwood bateu no mesmo canto do goleiro, surpreendendo. Empata o jogo pro Aston Villa. Que golaço, né? Porque foi uma trama maravilhosa. O Ashwood fez ali o corte pra dentro. O passe do menino Hunter. O passe do menino Hunter foi pornográfico. Olha isso aqui, ó. Deixou na boa. O cara não precisou nem matar a bola. Cobrança de escanteio. Será que pinta aqui? Um golzinho? Será que pinta aqui? Um golzinho! O goleiro salva no ângulo. Que defesa. Ai, peguei. Boa, garoto. Opa. Deixou no chão. Calma. Segura, Hunter. Passe na frente. Aiô! Jordan Aiô! Batida cruzada. A dama. Solta a bola. A dama não tá em boa fase, não. Olha o chute do Gardner. Bola passa perto. Acabar o jogo. Acabar o jogo. Não dá tempo pra mais um ataque, não? Não dá, né? Fim de papo. Jogo empatado fora de casa. Aston Villa e Brentford. Torcida aplaude ali. Sabe que tirou os pontinhos do líder. O time eu consigo atacar bem nesse segundo tempo, mas não conseguimos fazer o segundo gol. Então, Alex, man of the match. A special game for you? Or just another day at the office? Estou feliz por ter dado a minha contribuição. Hum, deixa eu ver. É. Estou feliz por ter contribuído hoje, Karen. Esta liga é tão competitiva. O tempo é tão rápido. Eu só tento ir fora de cada match e focar no meu papel com a equipe. Estar man of the match. É só um bônus. Um assistência para você hoje. O que você pensou quando você fez esse pass? Pô, a assistência foi linda, né, cara? Torci para ele marcar. Tentei pegar o marcador dele fora de posição. Eu queria a bola de volta, né? Eu queria a bola de volta. Vai ser vacilo, né, cara? É, torci para ele marcar, né? Até porque foi um bom passo. O que tem feito diferente, jogar em equipe, seguindo o treinador, decidindo pelo time, né? Mostrar a personalidade. É isso aí, tem que mostrar a personalidade, né? O moleque está carregando o time mesmo, pô. É isso aí, tá certo. Um grande momento, né? As coisas estão se encaixando. É, as coisas estão se encaixando. É isso mesmo. É isso aí, seguindo os instintos do menino Hunter que ele vai longe. Vamos então para mais um treininho. Vocês gostam quando eu mostro o treino, né? Porque é treino de bola enfiada que eu me errando, né? O que eu mostro aí quando o nosso jogador está evoluindo e tal. Muito interessante. Vamos ver quem é que vai estar aqui também. O Green de novo. Eu ganhei um mil ali que eu não sei nem porquê. O cara fez tipo uma... Tá bom, olha lá. Acho que dá para tirar um A nesse treino aqui. Olha que bom lá, ó. Vai, vai. Ah, está impedido. O Agbon Laor, como eu já falei para vocês lá no começo da série aqui do Aston Villa, né? É um jogador que eu sempre gostei muito, cara. Eu sempre joguei com ele no modo carreira e tal. Sempre não, né? Mas comprei ele algumas vezes para os meus times, né? Sempre foi muito matador, cara. Sempre foi muito matador. Olha o Adama, ó. O Adama que não está em boa fase. Precisa voltar, né, Adama? Preciso dar um passinho para ele fazer gol. O Adama precisa voltar a marcar. Precisa voltar a confiança. Bom passe. Vai dentro, garoto. Bom passe para o Adama. Agora é só fazer, né? Tirei A. É, o A tranquilo. É isso aí. Vamos então para o último jogo do vídeo contra o Leeds United. Cara, é incrível. Eu sempre falo isso. Eu não canso de falar, cara. É incrível como a segunda, terceira divisão da Inglaterra tem tantos times tradicionais que a gente já ouviu falar, que a gente já conhece a história, já conhece o escudo, a camisa. É impressionante, né, cara? São muitos times tradicionais aqui em divisões inferiores. Então o Leeds United está pronto. Hoje o jogo vai ser no Villa Park, então a gente tem que fazer o nosso resultado, já que empatamos com o Brentford na última rodada, né? Vambora. Vamos trabalhar essa bola, Ruto. Devolve, devolve, devolve. Isso, garoto. Vamos trabalhar essa bola. Williams acelerando para o Adama. Tá bom. Bela trama no ataque. O drible. Bela drible. Calma, Williams. Williams não está se movendo muito bem, não, Williams. Passe aqui, ó. No Gardner. Faz o cruzamento. A dama de cabeça para fora. Acelera. Acelera, acelera, acelera. Bela passe. E Edna? Que isso, garoto. Vambora. Um, dois. Um, dois, Williams. Isso, Williams. Williams. Seria um lindo passe. Cobrança de falta com o Williams. Ele está cobrando muito bem a falta. Vamos ver onde ele vai botar essa bola na trave. Que batida maravilhosa. Tem que apertar lá. Tem três na marcação, ó. E aí, ó. Olha a merda. Aqui. Aí no meio. Olha a merda, meu volante. Batida rasteira. Boa, Edna. Isso, acelera bem. Vou dentro. Eu vou dentro. Bate para o gol. Que finalização ridícula do menino Hunter. Oh, pisou. Vai dentro. Williams, devolve, Williams. 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 Vem. No giro, a dama. Só fazia. A dama é só fazer. A dama. Eu estava dizendo. Estava faltando a dama, cara. Voltar a fazer gol. Estava faltando o menino Hunter. Dá um passe para ele. E aconteceu. A dama faz 1 a 0 para o Aston Villa no Villa Park. 1 a 0 em cima do Leeds. Você não pode deixar o empate, né? Tem que chegar firme. Tira essa bola logo. No meio de três. O cara ainda chutou para o gol. Minha defesa. Vamos, Hunter. Isso, garoto. Vamos dentro. Vamos dentro. Pisa, pisa. Isso, garoto. Vai dentro. Ayu, não. Ayu. Ai, Gardner. Não era de primeira, não. Se precipitou. Ayu. Solta, Ayu. Ayu. Solta a bola, Ayu. Ai, Ayu. Gardner. Dá nele. Isso. Ayu. Batida para o gol. Atrapalhou o ataque agora, né, velho? Será que dá tempo? Será que dá tempo para mais um ataque? Será? Não deu. Não deu tempo para mais um ataque. Vitória do Aston Villa. Tocar magrinho dentro do Villa Park. A Tancisa está feliz. Mas eu acho que podia ser melhor, cara. O time que está em primeiro colocado tem que matar o jogo. Depois fica passando sufoco aí no final do jogo. E aí, quanto Brent, vocês viram, né? Aquele empate sofrido. Está começando a complicar. Bom, voltamos ao menu. Tiramos 7.6 de nota no jogo. Olha o nosso valor de mercado. Está em 7 milhões de euros. Está pouquinho ainda, né? Estou inflamado ali com o treinador. 159 mil de seguidores. Olha os meus atributos aí. Físicos de passe. Está muito bem. 70 de over. 70 de over. E ganhei mais um pontinho ali de habilidade. Então vamos ver no que eu vou colocar. Pênaltis. Tem poucos abertos aqui, né? Arremessa longe. Não, arremessa longe para quê, né? Carrinho. Vamos botar em pênaltis, né? Que pelo menos, de repente, a gente começa a bater pênaltis aí para o time. É, vamos embora. Pênaltis. É isso aí, rapaziada. De volta ao menu. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do The Journey. Não esqueçam de fazer sempre aquela avaliação de... De sempre, né, cara? Com o seu like é sempre muito importante, né? Seu comentário também. O que você está achando da série. Lembrando que eu vou trazer o The Journey no FIFA 18 também, beleza? Então se você é novo, inscreva-se no canal para mais vídeos. Jovem no próximo. Valeu. Fui. E aí E aí E aí